Glórias ao Santo Deus Todo-Poderoso, Pai como teu representante, embaixador nesta terra, assentado à direita do Senhor, com autoridade em seu nome, embaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos do Senhor, e para a tua glória, eu entro na dimensão sobrenatural, na força do Senhor, na fé do Senhor, no ânimo do Senhor. Assim como Davi foi para cima de Golias, eu vou contra todas as trevas agora, sabendo que o Senhor é quem confirma 100% das nossas orações. Queremos agora, Pai, manifestar a tua grandeza sobre essa situação. Pai, eu causo agora os efeitos do Calvário sobre essa situação na vida do meu irmão e da minha irmã. Eu confronto agora essa situação e a tua unção é como fogo que devora os nossos adversários. Nós resistimos ao mal e ele foge agora. O cenário muda, porque através da nossa oração é criada uma atmosfera, um ambiente, através do qual o Senhor opera. Operando o Senhor Deus, quem impedirá? O Senhor é invencível e nos conduz em triunfo sempre. Temos certeza que a tua palavra é verdade. Não precisamos de evidência visível para crer. Nada tira de nós a fé de que a semente está germinando. Nada pode contradizer a sua palavra e o seu espírito em ação. O Senhor é maior, o Senhor é todo poderoso. Aleluia! Santo e exaltado é o teu nome, agora e sempre. Grandioso, eterno, o Senhor é digno e o Senhor é maravilhoso. Te louvamos, Pai, por confirmar as nossas orações. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém. 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 Amém.